Olá! Neste vídeo tutorial vamos aprender a configurar os métodos de avaliação avançada no fórum. Temos a opção de rubrica ou de guia de avaliação. Então vamos acessar aqui o nosso fórum teste já criado. Nós vamos aqui nas configurações e podemos ir direto em avaliação avançada e aí eu posso aqui escolher o método caso eu não tenha feito isso na etapa inicial. Aqui eu já tinha escolhido guia de avaliação, mas eu posso mudar aqui a qualquer momento. Então vamos manter a guia de avaliação. No caso eu estou definindo a avaliação pela primeira vez, eu vou clicar nessa opção. Se eu já tivesse outros modelos de guia de avaliação, eu poderia então aqui selecionar essa segunda opção. Então vamos começar desta opção que é definir uma nova avaliação do início. E aí eu posso colocar um nome para essa guia. Então eu vou colocar guia de avaliação do fórum 1, por exemplo. É importante você identificar porque depois você pode reutilizar essas guias ou as rubricas de avaliação. Você pode colocar uma descrição e aqui então começa a configuração dessa guia. Você pode colocar um nome para o critério e aí você pode alterar aqui a descrição, você pode também editar a nota máxima de cada critério. Então vamos lá, eu posso colocar aqui guia de avaliação e o nome do critério eu posso colocar, por exemplo, participação mínima. Seria um critério do meu fórum. Posso colocar uma descrição, por exemplo, participou ativamente do fórum. E aí muitos professores definem um número mínimo, por exemplo, de postagem. Posso também colocar uma descrição para os avaliadores, ou seja, orientando esses avaliadores. Por exemplo, se eu estiver trabalhando um professor e diversos mediadores ou tutores, posso ainda detalhar um pouco mais. E posso também colocar uma nota máxima para esse critério, por exemplo. Aqui vou colocar dois pontos. Vou adicionar outro critério aí da mesma forma, né, colocando aqui qual é a descrição desse critério. Então vamos supor que aqui eu vou colocar para esse critério postagem de uma imagem. Digamos que eu tenha pedido que o aluno poste uma imagem. E aí eu posso ter explicado quais são as características dessa imagem. E aqui eu posso fazer essa descrição aqui mais completa de acordo com a imagem. Por exemplo, imagem relacionada. E aí continua. E também posso fazer uma descrição para os avaliadores com algumas explicações adicionais. Aqui você pode utilizar ou não. E a nota máxima também. Então aqui eu vou colocar três pontos, por exemplo. E assim eu posso seguir adicionando critérios nessa guia. Por fim, eu deixo marcadas essas opções de mostrar a definição do guia para os estudantes e mostrar a avaliação por critério aos estudantes. É importante para que o estudante possa acompanhar a sua avaliação. Salvo essa guia de avaliação. E aqui está criada a nossa guia de avaliação do fórum. A outra opção seria a criação da rubrica. Então vamos simular aqui. Vamos mudar o método para a rubrica. E vamos então ter as opções de definir uma nova avaliação do início. Ou criar a avaliação a partir de um modelo. Para definir uma nova rubrica de avaliação do início. Você pode visualizar o tutorial de configuração da rubrica na atividade tarefa. Porque o procedimento é o mesmo. Então veja que todas as opções, a criação da rubrica é o mesmo que temos no tutorial de configuração da rubrica na atividade tarefa. Então se você ainda não estudou esse tutorial, você pode parar este aqui agora e ir no tutorial de configuração da rubrica na atividade tarefa, que é a mesma coisa. Então vamos voltar aqui para agilizar e criar a avaliação a partir de um modelo. Então para criar a partir de um modelo, nós precisamos clicar aqui em incluir os meus próprios formulários e clicar em buscar. E aí eu tenho aqui algumas rubricas que eu posso utilizar, entre aquelas que eu já tenha utilizado e que sejam compatíveis com o fórum. Então eu vou procurando aqui nas minhas rubricas, achei uma rubrica de avaliação da atividade fórum. Posso usar este formulário, continuar e pronto, o formulário já está aqui. Porém, talvez eu precise editar esse formulário, essa rubrica não esteja totalmente adequada. Eu posso aqui fazer todas as alterações necessárias e por fim salvar. E aí pronto, a minha rubrica já está disponível aqui para a utilização na atividade fórum. Neste caso, o meu fórum passa a ser no método de avaliação por rubrica. Então aqui já está disponível o meu método de avaliação. Se eu quiser voltar então para a guia de avaliação, eu posso voltar e aí já apareceu a guia que eu tinha criado anteriormente, porque ela já está pronta. Então esses são os dois métodos de avaliação avançada disponíveis no Moodle para a atividade fórum nessa versão que estamos utilizando. Agora vamos ver como fica a visualização por parte do professor em uma atividade fórum, já com a participação de alunos. Então agora eu estou em uma outra sala, onde eu já tenho um fórum configurado com avaliação avançada. No caso, o exemplo aqui é da guia de avaliação e eu tenho já participações dos estudantes e aqui eu consigo te mostrar, por exemplo, a diferença de como esse fórum se apresenta para o professor. Então se eu acessar o tópico aqui, criado pelo aluno, respondido aqui pelos colegas, observe que eu não tenho o botão de avaliação aqui dentro do tópico, como é na avaliação simples. Aqui eu tenho um botão de avaliar usuários e aí aqui eu tenho, no caso, navegando na postagem dos estudantes, eu tenho as postagens organizadas por estudantes e aí eu consigo, aqui na esquerda, ler as postagens de cada aluno e aqui na direita, então, efetuar a avaliação de acordo com a guia anteriormente definida. Então eu tenho aqui, por exemplo, os critérios onde eu vou marcar atendeu, não atendeu, atendeu parcialmente ou conforme essa guia tiver sido configurada e por fim eu vou clicar aqui em salvar aqui em cima e aí já salvou a nota desse estudante. Eu tenho aqui a opção também de pesquisar um estudante específico ou ir passando aqui para o lado e ir na ordem em que os estudantes aparecem aqui para mim. Então posso também, seguindo aqui, eu tenho as opções, agora esse outro exemplo desse aluno não atendeu, atendeu parcialmente, atendeu plenamente e ainda posso também colocar um comentário aqui em cada um desses critérios se eu quiser e por fim eu venho aqui e clico em salvar. Além disso, eu posso também clicar aqui se eu quiser ler a discussão de uma forma aqui mais ampla na tela e voltar aqui a qualquer momento. Sempre lembrando de clicar aqui em salvar a cada avaliação que eu fizer. Agora vamos visualizar como estudante. Então aqui eu já estou com o acesso de estudante naquele mesmo fórum e aí eu observo como aparece então para o estudante. Para ver a nota ele vai clicar aqui e como eu marquei na configuração da guia que ele pode ver esses critérios, então aqui depois que eu avaliar ele vai ter a nota, a data de quem avaliou, vai ver o status que no caso aqui ainda não foi avaliado e vai ver cada critério, a pontuação obtida e vai também ver os comentários se houver. Então essas foram as configurações do fórum com avaliação avançada e também a visualização tanto pelo professor ou mediador quanto pelo aluno deste método de avaliação no fórum. Até o próximo tutorial!